E hoje ele me mandou aqui também pra te deixar uma palavra de Deus, né? Ele tá vendo, né, sua luta, tá vendo seu esforço aí, vai te ajudar em tudo, pra você não desanimar, tá bom? Não desanimar nunca aí, porque não tá sendo fácil, né? Só Deus sabe o que tá passando na sua casa, mas pode ter certeza aí que ele vai te apoiar em tudo, vai te ajudar, vai te estender a mão aí Quando você achar que tá no fundo do poço, ele vai te estender a mão Por mais que às vezes as situações... é difícil, é difícil, mas eu não me deixo me derrubar Nunca deixe, viu? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, galera Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, continuem acompanhando, compartilhem aí pros seus amigos Deixem muito like e um comentário, também pra ajudar no engajamento do vídeo, galera, beleza? E hoje é o seguinte, galera, eu estava passando aqui na principal de Surucaba, Avenida Itaburu E senti no coração de abençoar uma moça que tá entregando panfleto, galera E a gente sabe que você trabalha, é um trabalho muito digno, é um trabalho bem esforçado também Muitos ficam aí o dia inteiro trabalhando e hoje eu senti no coração de abençoar a vida dela Então acompanhe no vídeo, galera Tudo bem? Oi, moça Oi Tudo bem? Oi Como é seu nome? Índia Eu sou o nome de Índia Índia? Sim Prazer Eu sou o Dinho E como que tá aí? Nessa luta aí, não é fácil, né? Fácil é, mas a gente não pode parar, né? E hoje o dia sol, hoje esquentou bem Ontem esquentou, mas hoje tá mais ainda Tá muito quente, né? Tá quente demais E você fica o dia todo, hein? Meu horário é das 10h às 6h Das 10h às 6h? Isso, daqui a pouco vem cena 8h no sol, hein? 8h Caramba, hein? É, mas pode desanimar, né? Tá certo Desanimar já mais, você gosta de ter Não pode desistir nunca Já mais, não posso Tá certo E quanto você consegue arrancar aí no dia? Sim, a gente ganha 70 reais É Entendi Muito bom Mas é bem lutado, né? Sim Quantos anos você tem? Eu tenho 41 41 anos? Você já é mãe, já? Sim Eu sou outra avó Caramba Parabéns Obrigada Poxa, é muito legal, viu? Admiro Apesar de eu ter uns 40 anos aí, mas eu tenho muita situação É, né? Bem forte Tem bastante pessoas que tem menos idade E não conseguem ficar nesse solo aqui, não Não, né? Passa mal E eu consigo ficar muito bem A vontade inteira Eu admirei mesmo você, viu? Parabéns mesmo de coração, né? Obrigada E a gente tem que trazer bons exemplos, né? Ah, sim, sempre, né? E você é um belo exemplo Obrigada Os jovens de hoje, os adolescentes de hoje Eles precisam de bons exemplos É verdade O que precisa é muito, né? O mundo tá muito cheio de maus exemplos, né? É verdade E os bons A gente tem que tentar passar pra eles Legal Parabéns, viu? Obrigada E eu tava passando aqui, né? Vi você na correria aí Sentiu de te dar uma força, né? De dar uma ajuda Sim De coração, né? Ah, obrigada Por mais que as vezes as situações É difícil, é difícil Mas eu não me deixo me derrubar Nunca deixe, viu? Porque é isso que, né? O adversário que é de nós, né? Que a gente desista, né? A gente fraqueja Mas Deus quer ver a nossa luta A nossa perseverança Porque... Quem luta conquista também, né? Com certeza Então, você tá aí na luta aí Pode ter certeza que Deus tá vendo Seu esforço Às vezes você acha que ninguém tá vendo Mas Deus tá vendo Na luta, né? É por isso, né? Na humildade A gente sempre chega lá Sem passar em cima de ninguém É verdade A gente sempre ter o melhor E eu tenho certeza disso Acho que com certeza Deus tem isso Ninguém é melhor que ninguém, né? Independente de tudo Eu não sei como que é no seu trabalho Mas... Creio que é muito complicado Trabalhar com o povo É bem complicado Muitos, né? Podem discriminar Às vezes, né? Fecha o vidro Não dá uma atenção Tem muito disso, nossa Mas Deus não deixa a gente desistir nunca Porque sempre tem as pessoas Que vão fechar o vidro pra gente Mas tem aquelas também Que tem toda a simpatia Que vê o trabalho da gente Que é suado Velocir a gente no semáforo É muito gratificante Não custa nada, né? Às vezes a gente parar Dá um boa tarde Deus abençoe o seu trabalho Continua firme aí, né? Às vezes uma simples palavra Pode mudar o dia de alguém, né? Mas com certeza Fortalece, né? Fortalece Uma palavra Conta muito, né? É verdade Palavra que derruba Mas tem palavra que derruba E eu tenho um presente pra você hoje É verdade Uma cesta básica pra você Completinha Olha que legal Deus abençoe Amém Você consegue levar de boa? Leva sim Leva sim Daqui a pouco o supervisor Vem buscar a gente, né? Tem vários pontos Tem bastante pessoas, né? Tem mais pessoas E outros amados Sim Aí o professor vem buscar a gente E vai só colocar no carro E essa é uma forma de incentivo, tá? Pra você nunca desistir Dos seus sonhos também Da sua luta Porque sempre Deus vai colocar Algum anjo na sua vida Pra te ajudar Pra te dar força Sim, sim Pra te deixar uma palavra de Deus Eu acredito no tempo de atos de Deus Deus é maravilhoso É perfeito É verdade Eu coloco Deus em primeiro lugar Desde a hora que eu levanto Deus me lembra Sempre Parabéns, viu? Eu vou pagar mais um dia pra você Ai, eu não acredito Ai, Deus abençoe Amém Nossa De coração Amém Pra você nunca desistir Continuar firme na luta aí Sim Que Deus só tem coisas boas Pra você e pra nós Glória a Deus Glória a Deus sempre Deus em primeiro lugar sempre Sempre Então Deus abençoe, viu? Foi um grande prazer aí Amém Eu agradeço vocês Conversar com você Continuar firme aí É sempre que a gente puder Tá passando aí Eu nunca imaginei Eu falei Todas as coisas Menos isso Falei Às vezes Tem pessoas que querem Trabalho da gente Querem que a gente Fale com a propriedade Eu imaginei que talvez fosse isso Jamais Eu imaginei que fosse isso Mas Deus também Segundo vocês Deus tá aí pra Nos surpreender sempre Sim Tô muito surpresa Deus sempre surpreende Com certeza Que bom Espero que você tenha ficado feliz Feliz Felicíssima É Que legal Nossa Muito feliz Essa cesta básica É a segunda vez Que a gente recebe De um irmão Que assiste os nossos vídeos No YouTube Ele mandou do Japão Ele compra Na distribuidora em São Paulo Mas ele é lá do Japão Foi bacana o trabalho de vocês Isso é vocês muito Continuando esse trabalho Que é uma coisa incrível E Deus sofre sempre Com o coração de vocês Pra vocês estarem Fazendo as atitudes de vocês E estarem ajudando O próximo Com certeza Deus vem sempre Né Deus vem sempre Cada filho dele E vai te ajudar Essa cesta? Sim Sim Com certeza É Muito Eu creio que vai Deus abençoe Viu Fica com Deus Grande prazer te conhecer Ai todo meu Viu Eu que me agradeço Eu que agradeço Viu Uma boa sexta Sexta-feira Uma boa semana Um bom final de semana Agora pra vocês Tudo de bom pra vocês Viu Pra você também Viu Tudo de em dobro Pra você Fico felicíssima Com a de vocês Amém A gente fica mais feliz ainda Vou embora Com a sensação de De Vitória De vitória Amém 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 Amém